Vamos falar de Kafka? Então, pessoal, vamos agora pegar um conceito bem legal do que é. O que é consumer e o que é producer, tá? São os caras que produzem o dado e os caras que consomem o dado. O interessante da gente ver esses dois componentes dentro da arquitetura do Kafka é que eles são totalmente desacoplados. E uma coisa muito interessante também é que eu posso, por exemplo, desenvolver essa aplicação de produtor usando, por exemplo, .NET, Python, Java e o meu consumidor pode ser outra linguagem que eles vão poder conversar através do Kafka. Então, pense o seguinte, producer e consumer. O producer é o cara que vai produzir os eventos, tá? Vai ter uma set de configurações, tem que ter cuidado aí. Para poder configurar o producer e o consumer é o cara que lê os dados. É o cara que vai ler as informações que estão dentro do Kafka para poder entregar esse dado para pessoas, para aplicações também, tá? Para outros. A gente fala que é a ponta, né? A gente fala que é a ponta do pipeline. A gente fala que é a ponta do pipeline. Então, sempre a gente vai pensar nesses dois caras de forma totalmente independente uma da outra. Ou seja, eu tenho com o producer de um lado, consumer de outro. Se acontecer qualquer coisa com os meus producers, os meus consumers não são afetados e vice-versa. Por quê? Porque trabalha de forma desacoplada. A gente tem várias vantagens trabalhando dessa forma, tá? Que a gente não tem que preocupar com muitas coisas. E a gente vai entrar mais para frente. A gente vai falar sobre as configurações para produzir dados e as configurações para ler os dados. Então, se liguem e continuem com a gente, beleza?